E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MC, se você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir as batalhas e vai deixando o like, bora, bora, bora. Se você mais gosta quebrada, deixa quebrada e deixa os MC desconstruídos, se eu entender qual que é a fita, mano, agora vocês tão fodidos, tenta bater de frente lá fora, nós é amigo, mas aqui tem que limita. Porque eu tenho a minha conquista, vai entender minha rima tá em vista, na verdade rap não é empreendedorismo, então não invista, ou invista, porque eu não compro visão, só que a visão aqui já tá em vista, cê é o CROI, antagonista, eu piso nesse outro cara, antagoniza. Espera, cê toma na cara, cê sabe, produtos para jab, cê fala pra não investir no rap, não dá pra não investir nos moleque, tá falando da multisilábica, tá ligado que eu sou verdadeiro, você multiplica a sílaba, nóis, multiplica vibe, assim de dinheiro. Eu não te dando, eu te bato, cê tá opo e louco, mas também que lá fora, nós é amigo, imagina no soco, pra rir que cê já apanha, cê falou pra eu investir, só que mano, eu invisto quando eu faço rima, é isso daqui. Que bom, que não vem no soco, nós é a tropa do mantém, cês pensam que rima, pra mim cês não são ninguém, se fosse no soco, nem troca tem, porque eu derrubaria os dois com só, FRAGON PUNCHMAN. Realmente FRAGON PUNCHMAN, negu de emoji, um é o chassi de grilo, o outro é o grilo do chassi, hoje eu vou te bater, eu não vou te dar chance, você pode fazer assim, mas não é forte igual a mim. FRAGON PUNCHMAN 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 FRAGON FRAGON PUNCHMAN 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 FRAGON PUNCHMAN